O que que você quer, pai? Você tá na rua. Tá na rua e tá zoando comigo, cara? Tá bom, chega, cara. Vai andar lá, hein? Entrou, ó. O sol esquenta. O sol esquenta, galera. Ele fica... Ele não aguenta pressão. Tá bom, chega. O que é, cara? O que foi? Os outros caras estão latindo lá. Olha os outros latindo lá. Oi? E tem o pé, ó. Já chegou cansado já, né, moço? Depois da carreira que você deu, hein? Agora tá só aí de boa, né? É isso aí. Vai sair de novo, né? Mete o pé. Mete o pé, cara. Tá cansado já? Tá aberto. Tá livre. Ele não sai de uma pola. O sol tá quente, galera. Já tá morgado já, ó lá. É isso aí. Valeu. Vem, ó lá. 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 Vem, ó lá.